O restaurante Bom Prato de Presidente Prudente começa a oferecer marmitas no jantar a partir de hoje. O Lucas Piccolo volta com essas informações. Como é que vai funcionar? É só lá em Presidente Prudente, lá no Bom Prato de Prudente, que está sendo servido o jantar, ô Lucas? Pois é, Sandro. Essa novidade é exclusiva da cidade de Presidente Prudente. Serão 300 marmitas distribuídas de segunda a sexta-feira, a partir de hoje, no horário de jantar, no programa Bom Prato da cidade. Mais vale lembrar para a população que consome no restaurante e que mora em Presidente Prudente, que as refeições não poderão ser consumidas dentro do restaurante. Vai funcionar ali como uma espécie de drive-thru. A pessoa chega, paga esse valor simbólico, que é o mesmo do almoço, e leva a marmita e pode comer de local de preferência de cada consumidor. Os atendimentos serão feitos a partir das 5 horas da tarde. Não tem horário para encerramento. O serviço dos funcionários vai continuar sendo feito até as marmitas todas serem vendidas. Os pratos serão vendidos pelo mesmo preço do almoço, que é um valor de R$ 1,00. Lembrando que o café da manhã também, no programa Bom Prato de Presidente Prudente, é servido pelo valor de R$ 0,50. Hoje, então, começa esse serviço no programa Bom Prato. Na marmita de hoje, terá disponível arroz, feijão, frango assado, batata gratinada com bacon e uma maçã de sobremesa. Amanhã, quinta-feira, as marmitas terão também arroz e feijão, carne suína ao molho de limão, macarrão à caipira e uma laranja, uma fruta também de sobremesa. E na sexta-feira, último dia útil da semana, o cardápio é composto por arroz e feijão tradicionalmente, carne à espanhola, mandioca ao alho e goiaba. Lembrando, então, o atendimento das 5 horas da tarde até todas essas marmitas serem vendidas. Essa novidade é exclusiva do município de Presidente Prudente. Vale lembrar também que nas outras duas maiores cidades, aqui no interior, Araçatuba e São José do Rio Preto, o serviço de jantar aí para a população já é disponibilizado. Sandro. Olha, a gente ficou vendo aqui imagens de uma feijoada sendo servida no Bom Prato. Nossa, mas deu água na boca, né? Porque o pessoal capricha mesmo. E é, olha, é um valor realmente simbólico. E a gente viu nas imagens, tem gente que vai lá que é aposentado, é a pessoa que, de repente, está desempregada, está lá procurando um serviço, mas também é para os trabalhadores, porque a gente sabe como que está a vida, né? Não está fácil comprar um Marmitex, de repente, ou ir para casa almoçar. Então, é uma ótima oportunidade, é um programa que deu certo aqui no Estado de São Paulo e tem que ser realmente ampliado. Portanto, oportunidade agora também no jantar, 300 marmitas no Bom Prato, lá de Presidente Prudente. Tomara que isso daí seja estendido para outras unidades da nossa região. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações.